Olha quem tá aqui brincando. Meu Tommy Time, como é? Olha! Oi, gente! E aí, como vocês estão? E aí, Tê? Eu tô bem. Você tá bem? Sim, ele tá bem também. Gente, hoje o vídeo vai ser diferente. Todo vídeo eu converso. Hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer ovo de Páscoa. Sim. Esse ano a gente não vai comprar ovo de Páscoa, né, amor? Nós vamos fazer ovo de Páscoa. Eu vou comprar a minha mochilinha. A sua mochilinha? É que eu acho que não vai dar tempo, né, amor? Quem não sabe, a gente vai pra São Paulo. Eu queria a mochilinha da Lola. E tá muita correria. Se alguém comprar a mochilinha da Lola, tá me copiando, hein? Eu queria a mochilinha da Lola. E o B, eu queria a mochilinha do Pana Longa. Você queria a mochilinha do Pana Longa. Porque ele falou pra mim que quando a gente fosse passear no parque, no shopping, ele ia com a mochilinha do Pana Longa e eu ia com a mochilinha da Lola. E você ia ter que segurar na minha mão e na dele, pra gente ser seus filhos. Ah, mas vocês não são meus filhos. Só ele é meu filho, né, filho? Você é minha esposa. Eu já queria a mochilinha da sua esposa, queria a mochilinha da Lola. Enfim, gente. Chacau Show, nota nós. Enfim, gente, vamos fazer um ovinho de chocolate. E eu também queria a pontufa dos ursinhos carinhosos, vida. Enfim, né? Vamos fazer ovo de Páscoa. Eu vou fazer um. O Flávio vai fazer outro. E eu tô me arrependendo de... Ó. E aí o B vai escolher... Eita! O B vai escolher qual ovo de Páscoa ele gostou mais. Porém, a gente já foi no mercado. Vocês vão ver aí. Acho que o Flávio vai colocar. E a gente comprou chocolate preto. E eu acho que tinha que ter sido branco. Sim, mas foi o B que escolheu. Enfim, né? Vocês vão ver aí agora. E daqui a pouquinho a gente volta. Já fazer. Com tudo quase pronto pra gente começar a fazer. Certo, filho? Não sei nem como é que faz. Eu nunca fiz. Acho que é só derreter e colocar. Vocês vão ver aí o processo. Não, é só derreter e colocar não, filho. E aí vocês comentem aqui também qual foi o ovo de chocolate mais bonito. Porque a gente também comprou algumas coisas pra poder enfeitar ele, né? A gente não comprou nada, lindo. Ah, eu vou enfeitar. Vou tacar feijão, vou jogar arroz. E vai dar boa. A gente comprou salsicha. Lembrando que você vai comer. Eu vou pôr salsicha no meu ovo. Você tá lembrando que você vai comer? Porque a gente não vai desperdiçar. Eu sei. Eu vou te presentear a comer e você me presenteia com o seu. Eu não. Meu ovo vai ter salsicha, gente. Aguardem aí, tá? Meu bem não gostou. E é isso. Então fiquem com a gente lá no mercado. Gente, viemos comprar... Esqueci o nome. Negócio pra fazer ovo de páscoa pro Benício. Vamos escolher aqui. Depois eu mostro pra vocês porque tem música. Sim. Agora que já compramos, viemos pegar o quê? Orelhas. Orelhas. Tem o som de novo, música. Meu Deus. Ali, orelhas. Bom, gente. Vocês viram ali que a Kai gravou, né? Foi corrido, gente. Por quê? A gente entra nos lugares e tem música. Então a gente não consegue falar direito com vocês. Não dá pra... Porque dá direitos autorais. Então a gente tenta falar o mais rápido possível pra poder mostrar alguma coisa pra vocês, né? Já está aqui a orelhinha. Pegamos a orelhinha pro B. Né, amor? Que vem com gravatinha e rapinha. Oh, meu Deus. Agora a gente vai no mercado também, né? Pra poder comprar o chocolate, pra poder fazer o derretimento do chocolate. E usar as forminhas que a gente comprou. E é isso. Quem vocês acham que o B vai escolher o ovo mais bonito, hein? Ele não escolhe o mais bonito. Ele escolhe o que ele quer. É. Então é isso. Bora lá. Né, coisa linda? Coisa linda. E é isso, gente. Vamos então em busca de... O que? Chocolate, né? Chocolate. Chocolate. Como é que é o chocolate em inglês? Chocolate. Gente, chegamos aqui. Ah, dá pra pegar um desse pequenininho e o branco. Ó, dá bastante até. Põe a mão. É. Não tem desse branco? É, eu tava olhando, não. Só tem amargo e alheio. Gente, estávamos na dúvida aqui de levar o branco ou o preto. A Kai falou que o branco dá pra enfeitar mais. O preto é mais gostosinho também, né? Então, como a gente não sabe qual que a gente vai levar, o B vai escolher, certo? Tem esse e tem esse. Olha o outro também. Qual que você quer? Ele quer o chocolate. Já pensa aqui. Ele quer o preto. O branco vai ficar mais legal, mas ele escolheu o preto. Voltamos. Oi, gente. Vai lá no Instagram do Flávio. Comenta assim, ó. Flávio, dá um ovo de Páscoa com a mochila da Lola pra Caio. E a do Pernalonga pro Benício. Vai lá, comenta aí. Ele não escutou. Aham, não escutei, gente. Então, comenta lá pra me saber qual que é. Vamos gravar aqui rapidinho enquanto o Ben tá dormindo lá, né amor? Será que a gente consegue? Sinceramente? Não. Não. Pelo menos derreter o chocolate a gente vai conseguir. Então, vamos lá? Sim. Porque eu não terminei a louça. Eu só vou começar do que eu terminar a louça. Então, enquanto a Caio vai terminar a louça, eu vou derreter no chocolate. Não. Sim. Porque ele derrete rápido. A gente comprou moedinha. Então, a gente vai... Eu vou derreter as moedinhas. E aí, quando a gente vai derretendo, você já faz. E a gente já vai fazer junto, correndo. Porque senão, esse vídeo não vai sair hoje. A gente só tem hoje pra gravar. Porque vai ser uma correria. A gente vai viajar. Entendeu? Quanto pra aí, depois pra onde a gente vai? Nós vamos pra São Paulo, gente. São Paulo. Pra um casamento. Vocês já viram aí os vídeos do Terny e tudo e tal? E a gente vai encontrar a Mika. A gente vai encontrar a Ju e o Vitão. A gente vai conhecer a Ivi e o apodo na barriguinha. A Agnes e o Fadi e a Aiko. E vocês vão ver também minha mãe e meu pai. Conhecendo o B. Os avós paternos conhecendo o B. É, gente. Porque se a gente não for, eles não vêm. Eles não vêm. Então, como a gente está no Conselho, se a gente for, eles não vêm. Nós vamos pelo menos uma vez pra nós não sentir culpado. Entendeu? Sim. E depois, aí eles se virem. Aí vocês sempre falam, né? Que meus pais nunca aparecem. Tipo, meu pai aparecia mais, né? Porque a gente ia pra lá. Minha mãe não aparecia porque minha mãe vive trabalhando, gente. Literalmente. Literalmente. Ela vive pro trabalho. Sim. Então, por isso que ela não aparecia. Não é porque a gente não queria ir lá gravar com elas. Não aparecia e não aparecem. E não aparecem. Porque eles moram em São Paulo e a gente mora em Curitiba. É muito longo. Mas, como a gente vai pra São Paulo, vou dar uma passadinha lá. Pro meu pai poder conhecer o B, que ele ainda não conhece, né? E minha mãe também. Só que, meu pai já sabe? A Lolo já? É, a Lolo já sabe. Não sei se meu pai sabe ainda. Minha mãe não sabe porque eu ainda não contei pra ela. Mas, quando esse vídeo sair, a gente já vai estar em São Paulo. Então, aguardem que a gente vai estar gravando também a reação deles vendo o B pela primeira vez. Já mudou de assunto esse vídeo? Vamos correr lá pros ovos. Vamos. Gente, já tirei as formas aqui, ó. Tem uma forma pra mim e uma forma pra cá. E agora eu vou derreter o chocolate. Que é no banho-maria, né amor? Eu derrete no micro-ondas. Derrete no micro-ondas? Não fica embolorado? Então eu vou... Embolorado? É, tipo emboloradinho. Embolorado é estragado. É. Eu vou então derreter ali no micro-ondas e a gente já volta. Gente, já coloquei aqui o meu, né? A Caí falou que é pra cada um fazer o seu primeiro, né? Vou colocar então pra derreter. Vou pôr aqui 30 segundinhos. Vou pôr no micro-ondas queim. Sim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, então. Derreteu aqui. Eu acho que precisa de um pouquinho mais. Então o que eu vou fazer? A Caí falou que é pra mim pôr aqui a primeira camada. E o ralpó. Primeira camadinha. E vou derreter um pouquinho mais. Faz assim. Agora eu passo as quatro. Me deixa. Gente, eu acho que o Flávio nunca fez ovo de Páscoa na vida dele. Nunca. Primeira vez. Olha aí o tanto. Raspa bem, que a espátula raspa. Se você apertar o negócio de silicone, já vai dar uma camada. É, né? Verdade. Então foi bom. Eu não sei por que eu tô te ajudando. Amor, você tem que me ajudar, minha filha. Eu te ajudo. Pronto. Vai se fazer assim. Não precisa, você sabe, né? Sim. Aqui eu vou rechear. Gente, nesse recheio eu vou colocar coco. Amor, vai secar. Vai logo. E vou pôr M&M's. E eu vou pôr esses aqui também. Amor, aí dentro nem vai aparecer. Você vai pôr outra camada de chocolate. Então, eu quero que na hora que eu morder, apareça assim, ó. Ai, meu Deus. Ah, vai logo. Tá secando. Esse aqui. Eu vou pôr tudo, na verdade. Amor, vai ficar horrível. Eu vou pôr essas bolinhas também. Por que essas bolinhas... Amor, você tá gravando eu? Eu tô gravando tudo. Eu tô fazendo assim e gravando você. Meu Deus, gente. É horrível. Vai ficar doce, doce. Ninguém vai aguentar comer isso aí, Fábio. Não. Eu vou comer. E é isso. Agora põe a outra camada? Aperta. Não põe outra camada. Cai, estragou meu ovo, gente. Eu ia pôr outra camada assim. Então põe. Só que daí a parte de baixo já tá seca. Ficou fina. Sim, porque agora você vai derreter. E quando essa aqui, você vai pôr no congelador. Ó, Beto, deixa que eu gravo. Eu já mostrei você apertando, menino. Gente, ficou assim. Ah, parece que ficou bonito. É, mas não vai ficar um ovo. Aperta mais. Por que que eu tô te ajudando? É, por que que você tá me dando palpite? Eu tinha feito diferente. Vai logo. Agora põe assim no congelador e derrete mais. Pra quê? Porque daí vai ser a parte do meio, o seu recheio. Não foi isso que você falou que eu queria fazer? Tá, mas eu ia jogar por cima. Então vai, derrete. Eu tenho que tirar isso. Só que aqui ainda tem um monte de chocolate. Enfim, gente. A Caio vai derreter o dela ali. Eu vou derreter um pouquinho mais no meu. Ó, aqui tinha muito chocolate que dava pra você usar. Olha isso. Enfim. Eu que sou trouxa, tô te ajudando. Ó. Ó lá. Ficou todo zoado o meu ovo. Ficou nada. Ficou assim. Ficou bonitão não. O que importa é atrás, que é o que o Benício vai ver. A gente vai pôr os dois ovos virados aqui. E eles vão ter que escolher qual que ele vai querer. Pena que o Ben ainda não pode comer, né? Ele ia tomar diabetes. Enfim. Meu ovo foi assim. Ficou desse jeito. Não acabou ainda, menino. Já sei. Eu vou fazer outra parte. Tá, gente. Eu vou derreter o ovo. A Caio vai derreter o dela e eu vou fazer outra parte aqui. Vocês vão ver. Pera aí. Gente, o chocolate da Caio aqui já está derretido. Olha. Quanto é chocolate. E eu estou derretendo mais, porque eu vou fazer outra parte. Só que a minha parte vai ser diferente. Eu vou tacar aqui em cima. Só que eu vou pôr pra ficar colorido do lado de fora. Então vai ficar uma parte preta e uma parte colorida. E vamos ver como vai ficar. Vamos ver como que a Caio vai decorar o dela. Quê? Sai fora que você vai querer me copiar. Você tá passando manteiga no seu? Tô. Manteiga? Assim pra mim conseguir grudar as coisinhas que eu quero. Sai fora que você vai fazer meu negócio dar errado. Você é invejoso. O que foi? Vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Eu vou jogar granulado ali direto no chocolate. E... Vou mexer. Nossa, ficou horrível. Não sei que ia ficar colorido. Meu amor. Acho que era porque o chocolate tava quente. Não vai ficar liso. Como que anda as coisas por aí? Não. O que eu ia fazer no meu? Você não fez porque você não sabe apertar. Você me atrapalhou. Você me atrapalhou. Me atrapalhou. Esse aqui não apertou. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela me atrapalhou. Vamos lá. Vou jogar aqui a outra camada, gente. Aguardem aí. Esperem. Bom, gente. Enquanto o Flávio luta com o dele, que eu não entendi ainda por que ele tá colocando em cima do silicone. Mas o ovo é dele. Eu tô fazendo a segunda camada mesmo, amorzinho. Mostra aqui o que eu tô jogando. Eu já vou pôr a minha primeira parte no congelador. E eu fiz longe dele, gente, porque o Flávio adora copiar, viu? Eu vou pôr o meu aqui, ó, no congelador. E daqui a pouco eu volto pra pegar o meu e fazer a segunda parte. Parece o cocô do bebê. É, então. Eu pensei que ia ficar diferente. Meu Deus, Flávio. O que? É de prestígio. Você vai ter que comer? Eu vou comer, lógico. Esse aqui, ó, maravilhoso, meu filho. Gente, eu vou gravar depois ele comer nisso maravilhoso. Agora eu vou usar a cabeça e fazer a segunda parte. Ó lá. Ó lá, saiu até pra fora. Esse aqui, acho que esse ficou muito recheado, né? Você sabe que isso não vai dar certo, né? Por quê? Porque essa parte é menor. Que parte que é menor? Nada, Flávio. Faz, eu vou ver se... Faz aí. Olha a sujeira que você tá fazendo. Pronto. Agora eu vou pôr no frágio. Aqui, teve falhado. É porque foi pra esse lado. Meu, vai ficar uma bosta. Vira assim um pouco pra escorrer. E vai apertando. Não vai descer, porque ele tá pra cá. Mas enfim. Agora vamos esperar, tipo, uns 30 minutos? Pode ser. Uns 30 minutinhos e a gente já volta. Gente, meu ouvido está aqui, ó. Eu já fiz as duas partes. Tudo bem que aqui ficou faltando porque a Caí meteu a mão no meu ouro e me atrapalhou. Né, senhorita Caíra? Ela tá ali agora desinformando o dela. Olha lá. Ficou bonito esse negócio quadrado, né? Mas olha, ele tá desmontando. Tá desmontando porque você pôs pouco chocolate, olha lá. Pois nada. Não apertei direito. Viu, ele tem ouro. Segura aqui então agora pra eu poder te desinformar o meu. Ficou gostoso com as pedrinhas, experimenta. Nossa, ficou mesmo. Vou desinformar o meu aqui. Se o meu quebrou, você também vai quebrar. Joga só pra cá pra lá, hein? Como que desinforma agora se eu colei as duas juntas? Se vira. Você inventou? Olha, o B já tá triste chorando. Eita, gente. Meu Deus. Hum, ficou gostoso. Peraí, gente. Vou conseguir. É porque a primeira tem que soltar essa, né? Que não solta. Aí, soltei uma. Chocou, papai. Gostou. Olha isso aqui, gente. Tá horrível. Isso aqui não tá nem um pouco apetitoso. Mexeu no meu ovo. Vai, não tem esse ovo. Aqui, ó. A Caí mexeu no meu ovo, gente. Olha, ficou parecendo um... Sei lá, uma castanha. Uma tartaruga. Tá, deixa eu terminar o meu. Toma. Ficou péssimo. Não ficou nada. Ficou muito bom. A Caí tá fazendo o segundo. Quebrou um pouquinho ali, né? Vou arrumar. Dá pra arrumar? Será que eu consigo arrumar o meu? Ó, gente. Mas ficou bonito, ficou colorido. Já sei o que eu vou fazer... Ah, não. Não vou fazer não, senão vai estragar o ovo. Tá. Tá quebrando o ovo. Eu vou arrumar essa parte aqui. Só ela que ficou ruim. Olha, a Caí desenformou já a segunda parte dela. Ah, dá essa pra mim? Não. Nossa, ficou perfeita, amor. Sai fora. Dá essa pra mim. Não. Gente, olha que perfeição. Olha o brilho. Nossa, ficou muito perfeita. Olha, passa a mão. Sai. Tá, você vai fazer o que de diferente nela? Só vou arrumar. E aí eu vou fechar pra enfeitar. Você vai enfeitar? Não. Acho que eu vou enfeitar o meu também. Cara, você é muito invejoso. Vamos ver qual que a B vai escolher. Invejoso. Tá vendo, né? Ele acabou de falar aqui. Ainda bem que eu tenho provas. Ai, vou deixar o meu assim mesmo. Vou nem enfeitar. Aí agora eu falei que eu vou enfeitar o meu. Ele também vai. Vou enfeitar também. Invejoso. Gente, a Caí não quis me dar um pouco do chocolate dela. Tá fora? Eu vou usar pra arrumar o meu. Tô esquentando ali pra mim. Olha, daria pra você. Não, não daria. Porque eu vou enfeitar o meu. Você ainda não entendeu. Eu sou copião. Não, não vou copiar você não. Vai. Você vai enfeitar por dentro, né? Por fora. Eu vou enfeitar por fora. Eu vou enfeitar por fora. Você falou que ia enfeitar por fora porque eu perguntei que você ia enfeitar por dentro. Você nem ia enfeitar, Flávio. Sai daqui. Todo mundo tá vendo que você é um invejoso. Olha, viu? Tá aqui no pão do tio. Gente, então é isso. Olha, eu vou mostrar pra vocês o meu ovo. Que é esse daqui. Não, o meu ovo de chocolate. Eu sou o Guilherme. Para de mente poluída. Mostra as aberturas. Ó, gente, tudo bem que não fechou aqui dos lados, né? Mas olha, olha como ficou bonito, ó. Tá vendo? Olha aqui. Mostra aqui, sagrinha. Olha, gente. Vou segurar aqui pra não cair, tá? Mas ó, tem colorido dos lados. Tá, tá, chega. Tem branco. E agora o meu. Olha aqui, olha que bonito. Tem dourado também. Olha, olha que bonito. Eu não fiquei com vontade de comer isso aí, não. Dê uma nota aí, gente, nos comentários pro ovo de Páscoa aqui, meu. Nota dó. E esse é o meu, galera. Eu fiz amarelo e preto em homenagem ao Benício, nossa abelhinha, entendeu? Ó, fechado, lindo. E dentro tem uma surpresa. Parece um monte de formiga. Dourada? Que formiga chique, elas usam ouro? Tá aqui, ó. Gente, dentro tem uma surpresa. Espero que o Ben escolha o meu pra gente descobrir junto com a surpresa que tem. E agora ele vai vir aqui. Vem, homem de preto. Segurança. A gente contratou um segurança pra cuidar do Ben. Ele tá trajado. Não deixa perto. E o... Ó, tem o da mamãe. E o do papai. Qual que você quer? Qual que você quer? Qual que você quer? Qual? Mostra de novo. É! Cuidado, ele vai quebrar. Ele gostou do meu. Pô, você assustou o menino. Não, ele gostou do meu. Primeira vez que ele escolheu. Tá, mas você assustou ele. Olha, filho. Quem não quis ir da mamãe? Ele quis do papai. Olha aqui que tem coisa mais colorida do outro lado. Ele só escolheu do Flávio porque tá colorido, tá, gente? Porque o meu tá muito mais bonito. Olha, ele não tá nem... Ah, ele não gostou do seu. Ele tá destruindo. Ele falou essa coisa feia. O da mamãe tá mais bonito. Ele gostou. Olha lá. Teu teu chocolate. O da mamãe não destrói, filho. A mamãe fez bem feito. Olha o do papai. Mostra o chão, cameraman. Olha o do papai. O papai vai limpar, vai passar pano. Ele ainda vem o do papai, ó. Olha lá, filho. Ele tá querendo o meu. É, até ele viu o meu, ó. Ele quer os dois. E agora? Não, pera. Vai de novo porque ele tá indeciso. Não, amor. Ele já escolheu o meu. Ele tá indeciso. Então vai, mostra de novo. Aceita. Longe. Ó, filho. Falei que ele escolheceu por dó. Um, dois, três e... O meu não desmonta. O papai desmonta. Olha lá. Você quer ver o que tem aqui dentro, ó? Vamos mostrar a surpresinha, então, o que tem no Dakai. Tem um negócio aqui dentro. E agora eu tô com medo porque não fez barulho. Filho, eu tô com medo. O homem vai deixar você abrir, tá bom? Então, filho, aqui, ó. Aqui, menino. Para de olhar pro seu tio. Aqui, ó. Toma. Pega. Você consegue. Não, mas é pra quebrar aqui em cima. É, no chão, não. Deixa o meu homem dar uma ajudinha. Nossa, que ovo duro. Ai, meu Deus. Abre, abre. O que que tem aí dentro? O que que tem aí? Aqui não tem nada. Tá no outro, tá no outro, filho. Pega o outro. O que que tem aqui? Olha o que tem aí dentro. Uma chupeta, filho. Mas você não escolheu? Você não vai tipo a chupeta hoje? É, se você tivesse feito a chupeta do lado de fora, ele tinha escolhido o seu. Eu pensei de grudar, mas daí ia ser muito... Então, não. Eu escolhi o colorido porque eu sabia que ele ia no colorido. Você tinha que ter pensado... Você sempre rouba. Não rouba. Rouba assim, as massinhas você fez tudo azul de propósito. E ele escolheu as suas. Isso não foi o bem feito. Então, mas agora ele escolheu o ovo de páscoa mais bonito que foi o meu. Mas o meu que é mais gostoso, me permite. Tá bom. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Leite com caseiro. Vai pegar o pano. Você vai ficar olhando. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.